É verdade que na passagem da sua mãe o Silvio pediu perdão? Então, isso aí quem viu, quem testemunhou e nos contou foi a Lília Gonçalves. Ela disse que ela estava do lado do Silvio ali e ela ouviu ele pedindo perdão a ela. Então a Lília que foi, que nos disse isso. Ficou uma mágoa? É porque assim, minha mãe jamais sairia do SBT. Ela amava o SBT, era a casa dela, ela era a cara do SBT. E aí naquele momento de renovação de contrato parece que houve alguma coisa que não deu certo. Que não precisava ter. Que não precisava ter, né? Ela estava saindo, se recuperando da doença, né? E não se acertaram e talvez ali, por isso que o Silvio talvez pediu perdão. Mas de qualquer maneira a Hebe na RedeTV era como, sabe, jogador do Corinthians que joga emprestado no Palmeiras? Você fala, não, mas ele não está aqui. Era muito a cara. Era muito a cara do SBT, né? Mas olha, a Daniela Beirute, um mês antes da minha mãe falecer, esteve em casa. Gente boa, né? Sim. E falando, Hebe, vamos voltar pra casa? Você faz o programa como você quiser. Semanal, quinzenal, mensal, diário, você manda, você escolhe. E uma coisa muito importante é que ela não fez isso porque a Hebe não vai resistir à doença. Não, eles achavam que ela ia se recuperar mesmo e poderia voltar ao SBT. Então ela morreu empregada no SBT. Não estava em contrato, mas de palavra. Não está em contrato, mas de palavra. Não está em contrato. Não está em torno. Então ela morreu. Não está em torno.